Não precisamos convencer ninguém. Uma criança não pode ser a garantia do nosso casamento. Eu amo você. Ainda sinto que não é a hora. O que acha? Já temos dois. E as crianças ainda não se acostumaram comigo. Deviam passar mais tempo juntos. Acha que estou errada? Não. Você não está errada, mas não devemos nos apressar para decidir. Nós temos tempo. Talvez as crianças possam gostar da ideia. Ou mudamos nossa perspectiva. Vamos esperar alguns dias para decidir. Mas, por favor, não conta para elas ainda. Querido, vou fazer como você quiser. Obrigado. É melhor assim. Não seja bobo. Não podemos ouvir Britney Spears durante o jantar. Por que não? Isso vai nos animar. Olha. Eu ainda não vi o apartamento. O Nihat gostou. Eu vou dar uma olhada. Pois é difícil ter o bebê morando em um hotel. É melhor que já estejam em casa. Vocês devem se estabelecer antes do bebê nascer. Falta pouco, então. Eu adoraria levar o senhor no canteiro de obras no Azerbaijão o mês que vem. O projeto vai estar bem adiantado. E nós vamos convidá-lo. É claro. Eu posso visitar por alguns dias. Talvez a Bitter queira ir também. Isso seria ótimo. Então, eu vou dar uma olhada.